Olá pessoal que nos acompanha aqui no canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o nosso projeto aqui de irrigação no milho aqui na nossa roça, tá? A gente tem um hectare aqui nessa roça, nessa parte lavrada e a gente de tanto tentar colher grão, a gente já plantou para colher grão, para fazer estilagem, mas aí como a seca castigou a gente um pouco e muitas pessoas aí também sofreram com a seca e a gente não conseguiu colher e a última vez que a gente colheu mal deu para cobrir os custos de semente, então a gente praticamente não ganhou nada, né? Então assim, a gente vai fazer irrigação, a gente vai adiar um pouco a casa, a gente tinha um projeto aqui para finalizar a casa, porque a gente está morando nesse barraco aqui. Todo mundo atuado ali com galinha, vaca, porco, tudo junto ali, como a gente se mudou para cá para o sítio às pressas, né? Então a gente tinha um projeto de terminar a casa, mas vamos adiar mais um pouco a casa e vamos fazer essa irrigação, porque em primeiro lugar, né pessoal, a gente tem os bichos, então em primeiro lugar os tratos para os bichos, para os animais. E vou mostrar para vocês agora como é que vai ser, mas eu vou explicando mais ou menos e vocês vão acompanhando os vídeos aí, porque eu falando eu sou meio ruim para dar uma explicação, aí vocês vão acompanhando aí, vendo as imagens, os vídeos aí que vocês vão entendendo. Ó, a gente vai fazer esse pedaço aqui dividido em duas partes, por isso aqui tem dois canos, então aqui vai descer duas mangueiras pretas, já até está pronta, está lá no fundo, não sei se vocês vão conseguir ver, e a gente já colocou os registrinhos, já alinhou elas aqui, a gente já colocou a mangueira gotejadora aqui para testar e funcionou, graças a Deus deu certo. Então a gente tirou agora para poder plantar, né? Para não atrapalhar o trator, para ele ir até o fim e voltar, para não ter que fazer rampa aqui, ou não precisar parar, manobrar muito, a gente tirou. Então aqui está os dois canos, aqui está o filtro de 75 milímetros, registro de 75 também, esse filtro é 120 mesh, da Iritec, se alguém quiser saber, a gente comprar da Iritec. Essa aqui é a fita gotejadora, pessoal, se eu não me engano, pelo que eu estou vendo aqui, é de 20 em 20 os gotejadores, ó, ela é de 8 mil micras e se eu não me engano funciona ali a 0.9 bar, eu não sei muito bem o que quer dizer bar, mas quem sabe de irrigação aí vai saber, eu acho que é a pressão da água, se eu não me engano. Mas enfim, aí conforme vocês vão, a gente vai filmando, vocês vão acompanhando aí, a gente vai explicando melhor. E aqui, pessoal, a gente está fazendo o seguinte, vocês podem ver que aqui tem um rastro de trator, aqui vão ser duas linhas e uma fita gotejadora no meio. Da fita até a próxima fita são 1,90 e mais duas linhas de milho, um em cada lado. Então a gente vai praticamente plantar a mesma quantia de milho, só que vamos poder usar menos água, menos fita, metade da água, metade das fitas, a água estava um pouco mais, mas metade da fita gotejadora e ainda vamos ter o espaço no meio para plantar uma ou duas linhas de soja. Tá, pessoal? A gente fez esse projetinho aqui e foi o melhor jeito que a gente achou aí de economizar na água, na fita e no espaço também. Praticamente a gente vai ter duas lavouras numa terra só. Então, conforme a gente for montando a irrigação, as fitas gotejadoras, vocês vão acompanhando aí, vocês vão ter uma ideia melhor aí, porque eu sou meio ruim para dar explicação. Tá bom, pessoal? Eu vou ali filmar o trator, plantando. A gente está terminando de plantar o milho, depois a gente vai plantar o soja e vai montar as fitas gotejadoras. Talvez a gente monte as fitas antes e plante soja depois que o milho nascer, para ficar mais fácil de enxergar ali. Mas eu acho que não. Vamos ali. Aqui tem um pouco de umidade, graças a Deus deu uma chuvinha boa, vai ser suficiente para nascer o milho. Não vai precisar arrancar já de nítio irrigando. Olha aí. Aqui é uma linha, olha pessoal, e agora ele está voltando nessa linha aqui. Ali é uma baliza que a gente fez para saber a distância mais ou menos de 1,90, né? E entre essas linhas aqui, pessoal, entre essa linha e essa linha aqui, que são as linhas de fora, de dentro, aliás, vai sobrar 1,60, que vai ser dividido ali mais ou menos duas carreiras de soja de mais ou menos 40, 30, 35 centímetros entre elas. E daí, como o soja não precisa de irrigação, ele é mais resistente, ele aguenta mais, a gente vai poder usar essa parte aqui para plantar o soja tranquilamente. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham entendido aí o meu raciocínio, o meu cálculo aí. E um abraço para vocês, vocês vão acompanhando aí nos vídeos que a gente vai filmando todo esse projeto aí de irrigação, tá, pessoal? Graças a Deus, Deus ajuda muita gente, a gente vai conseguir fazer aqui uma coisa que a gente achou que era muito a longo prazo, a gente vai conseguir fazer, tá bom, pessoal? Um abraço aí, fiquem todos com Deus. Valeu!